Estamos de volta esperando pela sua ligação, ligue 3307-3951-3307-3952, que eu quero te ouvir, falar com você, hein? Presta atenção nessa dica agora que eu vou te dar. Infinite da Tim, agora é por dia. São só 75 centavos por dia que você usar pra ligar muito, muito mais. E você fala 300 minutos pra qualquer Tim do Brasil, local e DDD com 41. Não usou, não paga, sem recarga obrigatória, sem taxas e sem pegadinha. O Infinite mudou pro dia nascer feliz. Venha pra Tim, a maior comunidade pré do Brasil. Cliente Tim, ligue asterisco 223 e cadastre-se grátis. Saiba mais em tim.com.br. Tim, você sem fronteiras. São 11 horas e 37 minutos. Vem aqui, vamos falar do assunto sério. Vamos falar da Praça da Matriz. A Praça da Matriz é ali, está ali no centro histórico da cidade. E está há oito meses, toda fechada, esperando pela reforma. Só que nesse período, os fiéis lá da igreja estão reclamando de assaltos. Quem anda no centro também está sofrendo essa ação de pessoas criminosas. E a gente vai mostrar agora pra você, aqui na tela. A Praça da Matriz, um dos cartões postais da capital, deu lugar à insegurança. Depois que o local foi cercado para a reforma, os roubos aumentaram. A situação preocupa a população, principalmente na parte da noite. Por aqui é comum ver moradores de rua nos bancos. Algumas pessoas contam que até o posto policial serve de abrigo para bandidos. Seu Walter vai à Matriz diariamente. Ele disse que uma quadrilha de adolescentes age nessa área da cidade. Eles permanecem aqui constantemente, é um grupo de quatro a cinco jovens. Por três vezes já consegui fragar eles pessoalmente fazendo esse tipo de abordagem. Tomando celular, tomando bolsa de senhoras. Segundo o padre da catedral, nem os fiéis escapam da ação de criminosos. E alguns, com medo, deixaram de ir à missa. Com a colocação desses tapumes, ficou uma área muito isolada aqui. E que a noite fica muito escuro. E esse cenário favorece a presença de pessoas que vêm para essa área externa aqui da igreja. Mais precisamente aqui na área da praça, consumir drogas. E ao consumir drogas também praticar assaltos. Então isso tem assustado muito as pessoas. Esta loja já foi assaltada duas vezes. Este gerente conta que as pessoas deixaram de frequentar o local por causa da violência. As pessoas que vêm no centro fazer suas compras agora estão desaparecendo mais do centro. Apesar do complexo da matriz ter sido cercado em janeiro, nenhuma obra foi feita ainda. E segundo o padre, vão ser instaladas câmeras ao redor da igreja para monitorar a área. Aí a gente manteve contato com a Implube para saber quando é, afinal de contas, que vai começar essa reforma. Porque fecha tudo, isola ali o ambiente. E claro, tem muita gente que deita ali, que tenta dormir naquele local porque não tem para onde ir. E não está com a intenção de levar nada de ninguém. Mas tem gente que está mal intencionado. Que infelizmente ainda está com a ausência do bem dentro de si. E está cometendo crimes contra as pessoas que estão indo lá para a igreja para rezar e melhorar a sua alma. Aí a gente traz aqui para você que a Implube está esperando ainda o repasso de recurso. Para poder trabalhar na praça da matriz. Porque é um monumento histórico, é tombado pelo patrimônio histórico. E precisa de determinados ajustes muito criteriosos para poder fazer essa reforma. Não dá para fazer a reforma de qualquer jeito. Que tem que garantir aí as estruturas históricas da praça. Agora, enquanto isso, infelizmente, a gente verifica aí a ação de pessoas que estão se aproveitando deste momento da reforma. Para agredir e atacar as outras pessoas que estão indo lá para a igreja. A gente manteve também contato com a polícia. A polícia está informando aí com a Secretaria de Segurança. E ela informa que tem ali uma ronda de determinados policiais. Mas tem um posto da polícia lá que está com cara de abandonado. Coloca a imagem aqui, por favor, do primeiro SICOR. Posto do primeiro SICOR. Que é o SICOR que atende ali a área do centro da cidade, né? Está mal pintado. Está sujo. O posto policial, Cris, está sujo. E a gente está vendo que está com cara de que está abandonado. E ambientes abandonados acabam virando aí ponto para a criminalidade. A gente já mostrou isso aqui várias vezes. Não é de hoje. E isso não é novidade para ninguém. Olha só. Tudo sujo. A gente vê que a porta ali parece que está aberta. Não sei se está quebrada. Está abandonado o posto. E aí a gente acaba virando, né, um ponto, mais um local de onde existe reunião de pessoas para praticar o mal. Com quem é que a gente está tentando manter contato, diretor? Com o major? Nós estamos tentando manter contato com o major da polícia. Major Erlon, da polícia militar, que queria falar com a gente sobre esse assunto para poder trazer aí uma segurança. Major Erlon, atenda seu telefone que a gente está tentando manter contato com o senhor. O diretor está aqui me dizendo que está chamando o telefone, ele deve estar ocupado, deve estar em alguma operação. Mas a gente espera que não e que ele possa nos atender para poder explicar para a gente como é que vai ficar a situação dos fiéis. A igreja da matriz aí é tradicional. Muita gente vai para lá, faz questão de ir lá para a igreja da matriz para acompanhar a missa do pároco. E aí precisa ter essa segurança de que vai para o centro da cidade e vai sair de lá com os seus pertences. Vou falar com o major Elon agora. Major Erlon, 11 horas e 42 minutos. Bom dia, major. Bom dia. Em relação ao posto policial da Praça da Matriz, nós, em comum acordo com os moradores, com os comerciantes e a administração da instituição policial militar, foi deliberante que seria mais eficaz deixarmos lá duas viaturas policial militar em ponto fixo no terminal central, tanto na parte frontal da igreja, da matriz, quanto na lateral. Ou seja, lá na rua Tamandaré, próximo do Banco do Brasil, assim como na rua da instalação com 7 de setembro, em ponto fixo. Além de mais uma outra viatura em ponto fixo também, na Eduardo Ribeiro, com a 7 de setembro. Então, é muito mais proativo, três viaturas nessas adjacências, do que reativar o nosso posto policial, que no momento está desativado e inclusive está por dentro dos tacumes, aguardando lá a reforma pela Prefeitura. Major Lom, eu quero lhe fazer uma pergunta. Existe previsão de reativação desse posto policial depois dessa reforma? E uma outra pergunta também. Existe essa suspeita de que pessoas ali, mal intencionadas, estão se localizando justamente nesse posto policial. Só tem essa informação? Junto à Secretaria Municipal do Centro, através do secretário Glauco, junto à Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Manaus, através do secretário Elânio, assim como o nosso pároco Charles, nós fizemos uma reunião onde foi deliberado que vamos portar as árvores, lá da Praça da Matriz, instalar, estamos instalando até amanhã, sexta-feira, duas câmeras, além das quatro já existentes, em ligação direto, tanto com ciopes, quanto de uma sala de monitoramento de dentro da igreja da Matriz, e ainda assim, foi ventilada a possibilidade da retirada dos tacumes, e intensificamos o policiamento nesse local. Então, nessa última semana, a partir dessa intensidade de policiamento, reduziu-se a zero o número... Acho que caiu a ligação do Major Erlon, são 11 horas e 45 minutos, mas ele já traz pra gente aqui uma boa notícia, ele tá na linha ainda, diretor? Caiu? Caiu, né? Eu quero agradecer ao Major Erlon, que atendeu a nossa ligação, pela atenção, conversando conosco aqui, e já dando essa satisfação aí para os fiéis, que vão à Igreja da Matriz aí, fazer aí a expressão da sua fé, né? E participar das missas, e a gente já traz pra você aqui que existem já viaturas, postos policiais aí dentro de viaturas, pra poder trazer essa segurança ali nas adjacências, aos arredores da Igreja da Matriz. São 11 horas e 45 minutos, a gente traz essa boa notícia ainda, e ele explicou a situação do posto que está desativado, porque está do lado de dentro do tapume, e realmente não tem como manter policiais ali dentro, ia ser, não ia ser proativo, como ele mesmo usou a expressão, né? Olha só, gente, são 11 horas e 46 minutinhos, vamos colocar aqui imagens da cheia do nosso Rio Amazonas, que todo ano é sazonal, faz parte das nossas estações aí, da nossa estação, final do ano a gente sabe que acontece isso, e a gente está vendo aqui, olha só a situação aqui, ó, O Maitá foi extremamente castigada, muitos municípios do nosso interior sofreram, entraram em estado de emergência, né? E a gente está vendo aí imagens, que a gente vai conversar agora com o coronel da Defesa Civil, que vai trazer pra gente aí, né, como é que se faz pra fazer essa arrecadação de recursos. Coronel Roberto Rocha está aqui, muito bom dia, coronel, seja muito bem-vindo ao programa da comunidade. A Defesa Civil está realizando um curso de capacitação, é isso? Pra poder instruir essas pessoas a fazer essa captação de recursos. Por que que está sendo realizado esse curso? Bom, na verdade, o estado do Amazonas em si, não só como o estado do Amazonas, mas a região norte em si, nas regiões do Acre e Rondônia, eles têm sofrido bastante com essas cheias nos últimos cinco anos, praticamente. Então, não só os governos estaduais, mas como o federal, a gente identificou um problema muito grande de uma questão de gestão, gestão das próprias prefeituras, gestão das próprias coordenadorias de defesa civil. Então, nós colocamos num planejamento esse curso de gestão de recursos federais, como se, por exemplo, em 2012 nós tivemos um problema. Nós tivemos recursos para o município, mas em razão da grande cheia de 2012, só que esses recursos, 36 municípios, não souberam administrar esse recurso direito. Ou seja, não souberam gastar, não souberam prestar conta, não souberam fazer a captação. E nós tivemos muitos problemas que até teve municípios que devolveram recursos porque não foi gasto. Então, o que acontece? O governo federal acaba sintetizando a própria defesa civil nacional, dizendo, poxa, o Estado do Amazonas sofre, está sofrendo nos últimos anos, grandes cheias, consideráveis, mas as prefeituras ainda não estão conseguindo se preparar e se capacitar para isso. Então, esse curso, em conjunto com a defesa civil nacional e a defesa civil do Estado do Amazonas, nós estamos abrindo para as coordenadorias municipais de defesa civil, que é justamente dar um segmento, dar um, como a gente pode dizer, uma unidade sólida para eles andarem com os próprios preços para fazer a própria captação para a prestação de contas. Porque se essa prestação de contas não for feita de uma forma protocolar, o que acontece? Podem responder processo no Tribunal de Contas do Estado. São recursos que são entregues aí na mão, nas mãos dos gestores do interior e eles precisam saber como utilizar esse recurso, porque como muito bem eu disse aqui, o coronel acabou de dizer, tem recurso que é devolvido, porque é assim que funciona. Se é um recurso que está disponibilizado na conta lá do município e não é utilizado, o Estado, a união, a origem de onde veio aquele recurso, pega de volta, porque tem onde saber usar. E a gente vê a situação das pessoas do interior, falta de passarela, ou seja, madeira que poderia ser comprada para atender essas pessoas, pessoas que acabam ficando até sem o que comer, sem ter o que comer. E quando é que começa esse curso de capacitação? Olha, dos dias 18 a 22, na escola legislativa ali da Assembleia, e o governo do Estado está proporcionando toda uma coordenação, uma logística para essas pessoas que vêm, porque você sabe muito bem, as pessoas que vêm do interior, elas já vêm no sacrifício constante, ou de barco ou de avião e tal, nós temos que dar toda uma logística, todo um aparato, todo um suporte necessário, e uma facilidade de absorção desse ensino, para que ele possa, de uma forma melhor, prover o município dessas facilidades, quanto ao uso de recursos públicos, e também na sua prestação de contas. O senhor vai ensinar como é que se utiliza também, como é que se aproveita o uso de recursos privados? Tem gente que recebe colchão, recebe alimentos, recebe roupas, e não sabe também como é que vai utilizar, como é que vai distribuir, e identificar as necessidades de cada família, para que sejam distribuídos justamente esses recursos? Na verdade, existe um conflito, a gente chama de recurso de resposta, recurso de reconstrução, recurso de resposta, é o que você já observa todos os dias, é a entrega de ajuda humanitária, colchão, cesta básica, combustível, madeira, prestação de serviços, água mineral, então isso é o recurso de socorro. Aí tem o recurso de reconstrução, aí o que é reconstrução? Reconstruir as casas, reconstruir as vias públicas, reabilitar os serviços essenciais, então existe essa confusão. Então tem prefeituras que acabam utilizando o recurso de socorro para o recurso de reconstrução, aí trava todo o sistema, então tem que voltar tudo novamente e o Estado acaba intervindo nessa prestação de contas. É importante dizer para quem está em casa que essas regrinhas, elas são importantes. Às vezes a pessoa diz, ah, mas é muita burocracia, não sei o quê. É importante que essas regras sejam atendidas, regras estabelecidas, para que se trate do recurso público, que é o meu dinheiro, é o dinheiro do Coronel Roberto, é o dinheiro do Ivan Nascimento, é o dinheiro do Cristiano Loureiro, que tem que ser bem administrado para que seja atendido aí a quem realmente merece. Não é isso, Coronel? Então essas pessoas, essas famílias que estão suportando rotineiramente, prestem atenção, porque está virando uma rotina, todos os anos praticamente, está tendo essas recheias, que tem invadido aí as casas das pessoas, e trazido todo esse conflito para todo mundo. Porque como a gente sempre diz aqui, nós também, que não moramos em áreas passíveis de alagamentos, também nos preocupamos, a gente também se incomoda, a gente não quer que as nossas famílias amazonenses aí, fiquem à margem do que a gente tem em casa, em áreas molhadas, não é isso, Coronel? É verdade, há alguns tempos atrás, as cheias, elas vinham em um intervalo de 10 a 15 anos, então nós, desde 2009 para cá, as cheias vieram em praticamente, quatro vezes, de uma forma muito agressiva, no alto madeiro, a cheia veio muito agressiva, pegou muita gente de surpresa, e nós já havíamos avisado, feito alerta, mas é importante salientar que a regionalidade amazônica, ela é muito evolutiva, ela não consegue ser caracterizada em qualquer setor, ela é muito evolutiva. Só mais uma pergunta, Coronel, a pessoa precisa fazer inscrição, é só chegar lá, comparecer no local, como é que funciona esse procedimento? Na verdade, já está escrito todas essas pessoas, são público, totalmente um alvo já direcionado, são coordenadores municipais de defesa civil, e as vagas já foram todas preenchidas, graças a Deus, tivemos que abrir mais vagas, para os ouvintes participarem, porque isso é um ensino, que nós estamos trazendo em parceria, com a defesa civil nacional, que é justamente para a gente, dar um veredito, de sintonia de sistema, com a capital, Manaus, conosco, o estado, e todos os municípios do estado da Amazônia. Muito obrigada, Coronel, agora a gente vai lá com o Amaral Augusto, que deve estar trazendo, alguma outra novidade para a gente, lá desse treinamento, que é extremamente importante, que é um treinamento gratuito, Amaral Augusto, é com você. Muito bem, Marcelo Asmar, olha, já já depois do intervalo, você que está em casa, acompanhando o programa agora, vai trazer, vai saber todas as informações, sobre esse treinamento, a parte prática, a parte de segurança, já está aqui a motocicleta, e todos os itens de segurança, que são fundamentais, para uma direção segura, lembrando, que nós estamos ao vivo, do centro de educação, do trânsito da moto Honda, zona norte da capital, para trazer essas informações, para a gente, a parte prática, já começou, olha isso, Nomi, os alunos, já estão participando aqui, da parte prática, que acontece nesse enorme parte, com um número de cones, que simula, as situações, que geralmente o aluno, vai encontrar, no dia a dia, no trânsito da nossa capital, portanto, você que está ligado com a gente, não saia daí, o programa agora, o programa da comunidade, volta já já, é rapidinho.